Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou falar um pouco pra vocês sobre uma franquia que tá bem sumida, mas na real, saca só a referência. Pra jogadores e jogos de corrida, ele jamais será esquecido e permanece na ativa na vida de alguns. Estou falando da franquia Real Racing, grande game mobile da Electronic Arts. Lembrando que a versão 1 e 2 do game eram pagos, hoje em dia eu não consegui achar o 2 na Play Store. Possivelmente a IA deserdou, o 1 não tem informações, ainda permanece disponível na Apple Store. Como eu não tenho um iPhone, sou um plebeu, coitado, então não tive a oportunidade de checar isso. Talvez você ainda consiga achar os games 1 e 2 nos confins da internet. Esse que tá rolando na tela é o Real Racing 1, ele foi lançado apenas pra iOS. Cara, hoje a gente vê esses gráficos, que são bem importantes pra games de corrida, no estilo simulação de corrida. E a nossa percepção é modificada, cara. Porque, na época, isso era do balaco-baco, mas hoje não é tanto. Na verdade, nem é essas coisas. Você vê essa animação e ela tem dois aspectos diferentes também. Uma dentro do carro e outra fora do carro. Essa visão GTA San Andreas já era bem ok na época. O legal mesmo era transmitir isso, passar isso pro mobile. Que até o momento, até aquele momento em si, 2009, que foi o lançamento desse game, não tinha muitos jogos com gráficos assim. Pelo menos na parte de corrida. Eu já tô mostrando aqui o Real Racing 2, mas vou continuar passando um pouco a percepção do 1. Você já vê detalhes pequenos, como a quilometragem. E a gente já achava o máximo isso. Se você for ver, na época também, o iOS aguentava um bom tranco. Mais que nos Androids. Os mais baixos assim, os iOS mais baixos, a níveis mais baixos, mais baratos. Não sei se foi isso que influenciou o lançamento exclusivo pra plataforma. Já o Real Racing 2 se mostra bem superior em tudo. E esse já foi esticado pra Android, iOS e Windows Phone, né. Ele foi lançado um ano depois do primeiro. Ou seja, o primeiro foi lançado em 2009 e o segundo foi lançado em 2010. O som também foi mais adequado e também as colisões, como vocês podem ver. Já uma curiosidade é que o Real Racing mais famoso, claro que eu tô falando do 3, tem uma boa diferenciada dos outros, só por já ser gratuito. O 1 e o 2, você tinha que comprar pra poder jogar. Entretanto, o 3 investe até hoje em compras dentro do próprio aplicativo. E esse é o 3. Só pra vocês terem uma ideia, ele papocou em downloads, tipo, superou os downloads do Real Racing 1 e 2 juntos em apenas uma semana. Isso foi um marco importantíssimo pra IA, que adotou essa filosofia mais... Framium, que consiste em fazer um jogo ser de graça pra baixar e oferecer recursos e melhorias dentro do jogo, né. Você comprando com o cash, o dinheiro da vida real. E isso é só o que a gente vê hoje em dia, se você for parar pra pensar. Enfim, os gráficos aqui atingiram o ápice e até hoje são belos, esbeltos. Nada fora da curva, mas ainda é bem atraentezinho de se ver. Fora isso, ele obviamente tem mais pistas e veículos que os outros dois. Até porque esse ano ele fez 10 aninhos e continua na ativa com o lançamento de coisas aqui e ali. E detalhe, ele foi lançado em 2013, ou seja, apenas 3 anos após o Real Racing 2, se mantendo como o Real Racing ativo até hoje, cara. 10 anos, 2013, 2023, caramba. E lembrando que também anunciaram o 4. Entretanto, não saiu do papel, pelo menos saiu do papel, mas não foi lançado. Apenas tenho essa prévia como seria. E até o momento o lançamento dele não é nem certeza, já que boatos rolam sobre o cancelamento desse projeto há um bom tempo. Ele também foi lançado assim, essa prévia há um bom tempo. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, segue a gente. Tem mais vídeo amanhã, depois de amanhã, shorts, vídeos longos mesmo. Enfim, tem uma porrada de coisa que a gente vai lançar. E é isso, o Gufo está a porta. E é isso, o Gufo está a porta.